Essa técnica aí também é pontilhismo. Não sei se vocês já viram, mas existe... Tem um nome, agora eu não lembro o nome técnico. Eu coloquei num post que eu fiz só falando sobre o pontilhismo, sobre a origem do pontilhismo e tal, o que é o pontilhismo, de onde ele veio e tal. E existe uma técnica de desenho que é com pontos. O pessoal usa muito, por exemplo, para desenho de espécies botânicas, desenho de insetos, que é bem legal, que é só com pontos. Ali eu usei os pontos aleatórios para dar novamente um efeito de sombreamento. Está vendo? Então, eu não fiz um desenho nessa parte interna. Eu fiz só a borda desenhada e aí a parte interna eu só fiz o sombreamento. Fazendo assim, dando aquele efeito de mais escuro na parte interna e clareando na parte externa. Está vendo? Deixei até uma pequena margem ali, você viu? Sem pontinhos na borda com o diagrama de baixo, com o desenho de baixo. É pontinho. Ali já está mais velocidade. Está vendo? Está vendo?